A imprensa brasileira está fazendo do técnico Tite um fantoche, um garoto propaganda. O Tite da televisão fazendo anúncios populares. Ora, ele tem que cuidar da seleção, mas como estão fazendo do selecionado nacional uma equipe imbatível e o técnico agora, garoto propaganda, senhores, se o Brasil perder a Copa do Mundo, e para mim está difícil ganhá-la, vão crucificar o Tite. É bom que se veja que a seleção ainda não está afinada para ganhar o Mundial. E aí? E oi?